Gaia foi capital da música alternativa em Portugal. Durante dois dias, o Indoor Fest trouxe ao norte do país algumas das melhores bandas portuguesas e europeias de música independente. Acho que cumprimos, estamos muito orgulhosos do trabalho que foi feito e apenas lamentamos os azares que tivemos justamente com a chuva. Nesta avenida funcionou o tráfego académico para a queima das fitas e achámos que a presença de um evento deste ao longo da avenida e portanto junto a uma paragem do metro poderia possibilitar também o acolhimento para essa população que também queríamos juntar à festa. O evento foi organizado pela Ilha dos Flamingos, em parceria com a Câmara Municipal de Gaia. Os dois palcos instalados, na Serra do Pilar e no Jardim do Morro, marcaram um festival que se quer afirmar como uma referência nacional. Mais uma vez o norte do país continua a ser, entre parênteses, pioneira nestas questões de ser indie. É como a arquitetura, aqui a arquitetura é melhor, para ter melhores arquitetos. E aqui no norte as coisas funcionam, este nível musical e nível cultural funcionam melhor. Eu sou de Lisboa, mas na verdade cada vez que venho aqui somos muito mais bem recebidos do que lá para baixo. Somos três pessoas que nos enquadramos no conceito de Riot Sound Effects, que é o nome do nosso álbum. Um é o Riot, outro é Sound, outro é Effects. E é a mistura disso tudo que dá-os mal contente. Há imensas bandas portuguesas e mesmo estrangeiras até que eu vi aí, que são incríveis e praticamente ainda ninguém conhece cá em Portugal. Por isso acho que este festival acima de tudo está de parabéns por isso, por ter arriscado e muito. O Windowfest despertou o interesse de várias bandas internacionais. Lola Colt, Whistle Jacket e Limanianas atuaram em Gaia e já têm previsto os novos trabalhos. Um, at the moment we're in the studio all the time, just working on demos and trying to define what it's going to be. Um, we're hoping for early 2016 release. Um, we're recording an EP, um, and then, um, I don't know, we got enough songs for an album. If somebody wants to give us money to do an album, we'll do an album. E lá, on va continuer par la Hollande, athènes, ensuite on ira a Paris, certainement en Belgica e certainement en Angleterre à la rentrée. O Windowfest promete voltar para o ano com cartaz mais apelativo. Is this a filming? Random words. Oh my God. Good. 실패 has been doing it, it's a moment I've got no other album, what was going to be doing over there. I'm still a infection very good deal um, but we have to remember that dog Obrigado.